Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Adriano Reis, programador e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês duas ferramentas muito importantes na hora de criar templates HTML. Uma delas é o HoldenJS, que ele cria esses blocos aqui, identificando para a gente já qual é o tamanho daquela imagem e a outra é o LorenPixel. Bom, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona cada um. Eu já criei aqui uma pequena página, apresentação com o Loren, que é bem simples, o HTML. O Loren, basicamente, eu coloco a URL e as dimensões da imagem. Eu posso colocar variações como G antes das dimensões e aí ele me entrega imagens preto e branco, né? Gray. E se eu não colocar nada, ele entrega imagens coloridas. Eu posso especificar o tipo de imagens. Você pode ver aqui que primeiro vem, primeiro vem informação se é gray ou não, depois as dimensões, depois o tipo. Eu posso especificar, por exemplo, esportes. Venho aqui no final, barra esportes. Aí todas as imagens, cada vez que eu der um refresh, essa imagem sempre vai ser sobre esporte. Se eu não deixar especificado, ele vai me entregar uma imagem aleatória, que pode ser tanto de animais, quanto de negócio, comida, enfim. Eu posso, por exemplo, eu quero que a imagem maior seja sempre sobre alguém, uma pessoa. Então, people. Vai ser sempre uma pessoa. Ah, mas eu quero preto e branco. Então, barra G antes das dimensões vai ser uma imagem de uma pessoa preta e branca. Então, basicamente, o Lauren é isso. É muito útil, mas há um problema. Se você está trabalhando em um ambiente e você não tem internet, fica muito difícil, porque você não vai ter como buscar essas imagens. Se você tiver que apresentar para alguém num lugar onde não tem internet, danoso. Vai ficar tudo aquelas imagens dizendo que não encontrou a imagem. Já o holder, você baixa ele com o bower, bower install holder, holder.js. Eu não vou instalar porque o meu já está instalado. Feito isso, você importa ele para o seu arquivo normalmente, assim como a gente importa qualquer outra coisa assim. E na hora de usar, também é tão simples quanto o Lauren. Você simplesmente vem aqui na URL e coloca holder.js e a dimensão que você quer. 500 por 500. Salvar aqui. Atualizar nossa página. Ah, espera aí. Holder.js e as dimensões. E aí ele já me deu um quadrado com as dimensões que eu pedi. Eu posso fazer a mesma coisa para os outros. Holder.js Holder.js Barra 300 por 200. Nesse caso aqui eu tenho que colocar o x. e aí ele me deu tudo bonitinho. O holder, ele também é usado pelo Bootstrap e ele te dá algumas funcionalidades também bem interessantes. Vamos estudar as funcionalidades. Acessando aqui o GitHub do Holder, você tem como instalar, você pode instalar pelo npm. O Bower, ele já ensina aqui como utilizar. E algumas das funcionalidades são, por exemplo, tema. Você tem alguns temas definidos. Você tem seis temas definidos, que é o Sky, o Vine, o Lava, o Gray, o Industrial e o Social. Você já pode pegar esse tema. É só colocar o interrogação tema igual Sky, por exemplo. Coloquei aqui. Ele já vai atualizar para a gente. Eu posso personalizar ainda mais. Eu posso colocar o tema Handle. Se eu colocar Handle Yes, por exemplo, ele vai me dar sempre temas diferentes a cada vez que eu atualizo. Se eu quero personalizar o background, eu posso colocar BG? BG é igual a cor que eu quero, sem o hash. Eu posso colocar foreground diferentes. Ah, eu quero foreground. Aqui está um cinza, né? Eu posso vir aqui e colocar que eu quero branco, totalmente branco. Ficou difícil de enxergar, mas é isso aí. É uma opção. Eu posso, por exemplo, alterar o texto. Eu venho e coloco aqui. Eu quero um texto diferente. Às vezes a gente quer um texto que tenha mais a ver com a nossa apresentação. Eu posso aumentar o tamanho da imagem, a fonte da imagem, alinhamento, enfim. Há uma série de variações que eu posso utilizar simplesmente alterando a URL da minha imagem. Isso é excelente para apresentações de template. É bom a gente deixar também as dimensões, porque fica fácil para a gente lembrar depois do tamanho que deve ser usado em cada local as imagens, né? Um grande abraço. Não esqueçam de curtir e compartilhar o meu vídeo. Curtam o canal. Marquem lá o sininho para vocês receberem notificação, tá? O YouTube mudou. Agora, se você não curtir os vídeos, ele não te manda as notificações dele. Então, lembrem-se de curtir o vídeo. Beleza, galera? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.